E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Imagina se vem uma Emerald, vamos ver o conteúdo aqui. E as caixas que os inscritos mandaram para nós. Ah, galil. Imagina vem a faquinha, velho. Vou ter que ficar tirando da tela toda hora, mano. Vai ficar toda hora a transação. Vamos lá. E estão mandando mais caixinha aqui para nós, viu? Deixa eu mostrar para vocês. Por que você fica tirando da tela? Porque tem informação que não pode vazar. Tu pega no meu e eu pego no teu. O que é isso? Uma luvinha para o rei do Profit. Obrigado aí, Sonic. Tamo junto, Jota. Tamo junto. Muito obrigado, Jota. Ô, Tavo. Se não vier uma Eagle, eu sou maluco. Obrigado, Tavo. Obrigado, Jota. E também mandou caixinhas. Vamos abrir essas duas aqui. Obrigado aí, meu lindo. Tome. E tome. Quase. Quase a desert. Agora é a Alpidra. Quase a Alpidra. Foi por pouco, foi por pouco, foi por pouco. Ó, guys. Pega a visão. É assim que um francês ganha a luva. Ó, 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 ó. É assim que um francês ganha a luva. Pera. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não gravou o último history que eu fiz, né? Mas agora sim. Como um francês ganha a luva. Ó, ó. Olha aquele ali. Pai de sacanagem. Mano, se não vier alguma coisa boa aqui, pode... Aí sim vocês podem me chamar de calvo mesmo. Agora vai dar bom, não é possível. É bom, pô. É bom, pô. Agora vamos abrir essa daqui, ó. Aqui é faca, velho. Aqui é faca. Ó. Não, então, Pé, calma lá. Bala da caixinha, clã. MP9, protetor da luz estrelar. Tá aqui, ó. Stat Trek. Toma, falei, pô. Agora veio coisa boa. Vem pra lá e assiste esse conteúdo. Twitch.tv barra Saulo. Será que ela veio pectorinícola? Vamos ver. Eu acho que veio, viu? Minimalware. Bonita. Eita, bonita. Agora é essa daqui, ó. Toma, desertivo. Toma, desertivo. Vamos lá, que ainda tem mais caixa aqui, pô. Essa daqui agora, ó. Luva. É, meus queridos. É duro. Fala que toda hora a gente tem que ficar tirando da tela com essa atualização da Steam, velho. Porque a porra do francês tem que vazar tudo. Opa! Bonita. Porra do francês, pra comprar, tem que vazar tudo. Até o CPF. Ah! Ah! O tubarão! Olha que beleza! Olha que beleza! Puta que pariu. Skin feia do caracelo. Eles terminaram essa skin ou ela... Tipo, eu acho que eles esqueceram de terminar ela. Lançaram ela sem terminar. Tá faltando uns detalhes. Pô. Tudo, né? Já que ganhou a MP9 na outra que eu mandei, se vier faca nessa é minha, hein? Demorou. Se vier faca é tua, Master. Você fortaleceu com duas caixas... Ó, vou abrir agora aqui, ó. Toma. É tua. Se vier faca é tua. Hum, não veio. Aí mamou. Ó, uma USP bonita que foi pro chat, né? Humilde. Minimal Air 0.0808. 0... 0.0808. Concedo a voz a caixa da sorte. Ih, essa daqui vai vir faca. Primeira vez no chat. Saulo, se eu gerar o QR code do açaí, você paga? Nem fodendo. Primeira vez no chat que vem querer sair? Sair na casa. Ó, mandaram. Ó! É ele, clã. É ele que ganhou ontem a AK na caixa. AK de 7.500 dólares. Ele ainda não pegou. Deve estar lá no site lá ainda. Ele falou que ele só aceita se for AK. Essa caixa aqui vai me dar muita sorte. Aqui é luva. Toma luva. Toma luva! Porra, será que é só o francês que ganha, velho? Eles veem que eu sou brasileiro e não dá? Ó, veio uma... Minha luva está nessa caixa. Pega pra mim, por favor. Eu que pego. Olha aqui, ó. Fica vendo. 20 doll a ca... Que isso, Will Cobrinha? Caralho, tu me mandou uma caixa que custa 20 dólares? Se vier a faca, eu te deposito 100 dólares na sua conta. Cinco vezes mais. Ó, o Sauleira. Fala, xará! Acompanho a live todos os dias. Ainda não ganhei nada. Mas fé que minha faquinha vem logo. Se vier a faca aqui... Na moral, na caixa de quem vier a faca, eu vou depositar 100 doll na conta. É assim que eu tô. Vamos começar a abrir na Hidra de 20 doll. Olha, se vier o pione tá aí, você também ganha 100 doll. Foi. Puta que pariu. Agora, a fraturada que o menino mandou lá. Veio o tuba. Caixa prismática do outro menino que mandou. Vai vir a faca. Vai vir a faca. Ah, mano. Na hora que eu vi o cano da caixa, eu já achei que era uma coisa foda. Puta que pariu. Ó. Olha, agora que eu coloquei o prêmio... Olha como que vocês são canalha, velho. O pior é que a gente sabe que ninguém vai ganhar o 100 doll no CS Gonete, né? Esse que é o pior. E o gay bem é duro. O gay bem é duro, velho. Eita, pode ficar tranquilo, porque o 100 vai vir na minha conta do CS Gonete. Olha lá. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu senti confiança. De primeira, ó. Toma! Ó, não veio a faca, mas... Tô falando, eu tô sentindo que ela tá vindo. Quem mandar a caixa vencedora vai levar o prêmio de 100 doll no CS Gonete. E a faca tá aqui. Acabou o conteúdo. Valeu, falou. Eu vou colocar o chat aí, hein? Vou colocar o chat na tela. Bora. Ó! Não foi faca, mas tá bom também. Esse X-Ray não tá com nada, Saulão. Tá com nada, tá com nada. Tá foda, tá foda. Olha, teco-teco. A do aperto aqui, não nem lembro mais de quem que era. Olha só. A gente tem mais 136 euros. Já começa a bater um pouquinho de desespero aqui. Ou tá... Ou tá... Ou tamo na paz ainda. Deixa eu fazer um bagulho. Vou meter uma tarjona aqui, ó. Fica até melhor, né? Eu tô com medo de errar o lugar da tar. Pera aí. Ó. Aqui não tem como errar. Ó. Tome. Clica aqui pra fechar ela. Aí, ó. Olha só esse daqui, ó. M-Hastern. Mandou cinco. Cinco caixas. Ah, é agora. É agora. Eu tô sentindo. Não veio. Veio uma P90 desgramada. Mano, uma casinha aqui já tá legal. Tá aqui, então, ó. Porra, na moral, eu só queria ver como que é a animação de ganhar uma faca no X-Ray, tá ligado? Eu acho que é isso que todo mundo tá querendo. Ver é isso, né, clã? Tipo, não é nem assim, ah, quero ver a faca mais top. Não, quer ver uma faca vindo. Qual que é a faca? Uma faca. Mas não vem! Salve de um português vivendo na França. Já que as caixinhas vêm da França tá... Ah! Aqui vai vir. Essas duas primeiras aqui, ó. É a caixa dropada na França. Ué. Não, é essa, então. É essa. É, não é, né? Aqui eu vou fazendo a rapidez agora, não quero nem saber. Tá acabando o saldo também, só tem mais 110 euros. Dá pra abrir? Eu acho que essas daqui, depois não vai mais dar pra abrir, não. Daí depois a gente vai pra caixa, pra outra conta e a gente vai fazer a mesma brincadeira. Toma, luva! Vamos comemorar! Vamos comemorar! É luva! Vamos ver na de quem que foi. Ganhou 100 gols no CS GONET. Tá lá, luvinha já. Deixa eu pagar aqui, calma aí. Paga! Pronto aí, ó. Aí, ó. Toma, luva! 0,29. Fio de testes. Não veio a luva mais top do mundo, mas veio luva. Tá lá, velho. Esqueça. Legal, legal, legal. Agora eu tenho que saber de quem que foi. Puta que pariu. Calma, agora a gente vai ter que fazer um negócio direito. Nem fudendo. Irmão, é a caixa do pau limpinho. É, é. Aqui, ó. Uma, duas, três. E logo depois a fraturada. Ó a fraturada aqui. E aí, um, dois, três. Porque a gente começou a abrir nas duas do Teles, que era o que falou que a caixa da França dropava. Pelo menos a luva tá bonita no CS2. Vamos ver quanto que ela vale? 150 euros. Tipo, no final a gente gastou mais do que ganhou, mas tá bom. Ainda vou ter que dar 100 euros pro Paulinho Pinho. Não, 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 não. O que que é isso aqui? Não vaza o seu login, senha, não? Pelo amor de Deus. Ah, o nick dele é isso. Ah, tá. Que susto. Do nada o maluco mete um 26 MK. Porra, é essa, velho. Vamos continuar abrindo. Se vier mais outra. Mais um, mas não vai vir. Agora, pra nós zerar a brincadeira da X-Ray, é só a gente ganhar a faca mesmo. Ganhamos. Ganhamos a faca, zeramos a brincadeira. Ganhamos faca e luva. Ah, é, guys. Ganhamos a luvinha e nada mais, né? E a MP9. E a MP9. E a MP9. Ó, tem mais duas aqui. E por último, mas não menos importante, a Ataque Ofídico. É. Pronto, cara. Terminamos. Então, agora, quem se deu bem foi o Paulinho Opinho, que ganhou a luvinha. Que ganhou a luvinha não, né? Que ganhou sem dólar no CS Gonete e a gente ganhou a luvinha. Vamos depositar aqui na conta do Paulinho, então, como prometido. 100 dólares, né? Cupom Sonho, 40% de bônus. Deixa eu ver se ainda tem o cupom 75, Saulo. Tem, ainda tem. Então vai entrar 175. Bora, pra cima. 175 dólar. Deixa eu perguntar pra ele aqui. Paulinho, você quer que a gente vai na caixa mini? Ou tu quer que nós tenta no aprimoramento na moral? Tu escolhe, meu papito. Faca. Vai na faca. Ele quer uma faca, cara. Então vamos tentar a faca pra ele aqui. A mais barata mesmo aqui, ó. 100 dólar. Entrou com 100 pra sair com pelo menos 100 naquele jeitão. A gente chega aqui, ó. 5 dólar. Teipá. Ui, achei que vinha. Digita tei aí, vai chat. Digita tei. Não. Reseta. Pá. Nossa. 41, 56 e 15. É agora. Digita tei, chat. Digita tei. Né, vai ganhar 47, 36. Digita tei. Tei. É tua. É tua. É tua, irmão. Vamos. A faca já veio e tem 100 dólar ainda. Toma. Pronto. Essa faquinha aqui é tua, Paulinho. Essa faquinha aqui é tua, Paulinho. Agora... Mano, sabe o que eu tava pensando? O justo é ele sair com a Hydra. Hydra não, pô. A Jade. Ele não mandou uma caixa pra nós com a Jade? Vamos tentar ganhar uma Jade pra ele também, uai. Ah. E demorou. Demorou porque pagou. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Tá lá, velho. Desce gol, ponto net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Agora, mano, já tamo no lucro mesmo? Agora nós vem na mini. Mini ou covert, clã? A covert dá pra abrir? Quatro. É, já saímos com o Faca Lu, vamos garantir skin pra ele aqui, ó. Três covert e depois nós abrimos uma. É, três covert. Olha que legal. Olha que legal. Alp Neonor. Tá mais 50 doll aqui. Olha que legal. Ainda tem mais uma. Toma. Olha que legal essa brincadeirinha. Olha que legal essa brincadeirinha, irmão. Olha que legal essa brincadeirinha. Então, toma. Ele saiu com Faca Lu, M4, Scout, Alp e R8. Aqui acabou. A gente tinha 250 euro e a gente ganhou uma luva dessa. Aqui no CS GoNet com 100 dólar, a gente pegou tudo isso. Chegou a Alp, veio testado em campo. Chegou a luva também aqui. E agora, clã, só tá faltando chegar M4 e a Scout. E olha só, clã, ele não tinha faca e ele não tinha luva. Agora ele tem faca e luva. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis aqui, velho, 527 mais 587 mais 150 mais as outras que estão pra chegar, velho. Nossa, aqui não é forró, velho. Ainda falta chegar aqui mais cento e poucos reais, mais sessenta e poucos reais. Aqui é forró, forró, velho. Mano, foi papo de 1.464 reais com um depósito feito pra ele de 100 dólares. A gente usou o cupom especial 75SAULO, né? Deu 75% de bônus, só que só pode usar uma vez. E o mínimo que tu pode depositar é 100 dólares, tá? O mínimo pra usar esse cupom é 100 dólares. Caso você queira usar outro cupom, cupom SONHO, o sorte já foi, né? Agora o cupom SONHO dá 40% de bônus. Parabéns, Paulinho. Agora, na hora que chegar as suas outras duas skins, tu já bota pro bolso, fechou? Tamo junto, meu lindo. Ganha uma luvinha no X-Ray e ainda presenteamos um inscrito aqui naquele jeitão. Parabéns, meu queridão. Comeja, vamos lá. Yeah, I'm like, wow. Wow.